Salve, salve, Biel de Bias. Hoje eu vou até trazer uma notícia triste, desanimada. Enquanto aqui tem bagulho de hashtag internet e outro. Sim, amigos, a internet está acabando, está chegando ao fim. Está chegando ao fim de explosão de tudo. Eu não vou dizer nada, galera. Mas por que aquele bagulho tem que pagar um mês de internet se acabar seus créditos? Tipo que internet. Sabe o 4G, o Wi-Fi de crédito lá no seu celular? Não tem quando acabar seus créditos e você recarrega seus créditos. Se você fosse continuar. Então é a mesma coisa. Só que vai acontecer com a sua internet que é limitada. Vai ter um limite. Então dá uma vontade de explodir. Dá uma vontade de explodir. Quanto gigabyte tem em sua internet? 130. O máximo aqui no Brasil é encontrado 130. Você tem que ser rico pra caralho. Se tivesse 500 gigabytes. É como se tivesse 500 jogos do PS3. Então é meio que você assina. Então eu estou usando a internet. Ainda bem, tive que esperar dois dias pra restaurar a minha internet. E a minha internet vai estar com tudo. Então, mas vou estar com tudo. Vou estar bem bom. Só que eu vou jogar um jogo ele larga. Mas pra reiniciar o seu navegador, alguma coisa. Tá boa a internet. Tô mexendo aqui no meu sonho de velho. De bolassa. Crackeando. E foi isso, vídeo. E se você quiser que a internet alimentada não acabe, comenta em Twitter, Instagram, Facebook, blogs, tudo. Hashtag internet justa, pra encher o saco deles. Gasto o tempo que você quiser de internet. E vamos lá, galera. Vamos levar. Nós estamos juntos, a gente, youtubers, né. Nós conseguimos a internet alimentada. Então, falam. Fui. Tchau. Tchau.